Olá, que a paz esteja com você. Você faz parte daquele grupo de pessoas que não suporta a Bíblia, porque a Bíblia é um livro machista? Sério? Quem te disse isso? Você sabia que no Egito Antigo, as mulheres eram mutiladas, os lábios vaginais e o clitóris eram arrancados para que elas não tivessem desejos sexuais? Você sabia que em algum momento da Grécia Antiga, a mulher casada, se morria seu marido, ela precisava ser sepultada ao lado dele, ainda que viva, porque ela era considerada uma propriedade exclusiva do marido? Você sabia que nas religiões pagãs, as virgens eram sacrificadas, isto, mortas, oferecidas aos deuses pagãos? Você sabia que na Roma Antiga, em alguma época, a mulher foi considerada uma personificação do demônio? É, e o que a Bíblia diz sobre a mulher? Gênesis capítulo de número 3, quando Deus cria o homem, ele diz, capítulo 2, Adjuntora é aquela que lhe é compatível, aquela que lhe é igual. Quando o homem peca, sim, o homem, porque Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que por um homem, não por uma mulher, e o texto é literal, masculino, homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Em Gênesis capítulo 3, Deus estabelece a sentença da mulher, mas também estabelece a sentença do homem e diz a ele, maldita é toda a terra por tua causa. Então, a sentença do homem é ainda mais pesada que a sentença dela, porque ele era o responsável por guardar a integridade do jardim do Éden e da criação? Você sabia que em Deuteronômio capítulo 22, versículo 13 a 29, a Bíblia condena o estupro com a pena de morte? E se em algum caso específico a pena capital não fosse aplicada, o indivíduo seria responsável pela manutenção da vítima, vitalícia. Enquanto ela estivesse viva? Ora, você sabia, já parou para analisar que Jesus pregou diversos discursos e os mais profundos discursos e revelações do Evangelho foram dadas às mulheres? Você já parou para perceber que Deus confiou a parte mais importante do plano da redenção da humanidade a uma mulher, Maria, que teve a missão de dar à luz ao Salvador? Você já leu Paulo dizendo aos coríntios na primeira carta que a mulher pague ao marido a devida recompensa, assim como também o marido à mulher, porque o corpo do marido não pertence a ele, mas a ela, assim como o corpo da mulher não pertence a ela, mas o marido, mas Paulo estabelece um grau de igualdade? Você já leu em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 19, Paulo dizendo que os maridos devem tratar as mulheres com gentileza e honra e não tratá-las ásperamente? Ah, você não leu ainda a carta de Pedro quando ele diz que os maridos devem tratar bem as mulheres para que as suas orações não sejam impedidas? Você não leu? Ah, mas a Bíblia diz que o homem é cabeça da mulher, e onde há desonra nisto, a palavra cabeça, que fale, é aquele que guarda, que sustenta, que cobre, que ampara, que circunda, você é revoltada, porque a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, leia o contexto, vaso mais frágil não é vaso mais fraco, mas frágil ali fala de sensibilidade, percepção, estrutura emocional, mas antes disso o texto diz que o marido deve honrar a esposa como vaso mais frágil, o que é honrar ali? Proteger, guardar, amparar, porque na estrutura do plano divino, ela protege a prole na hora do perigo, enquanto ele, o marido, protege-a e protege a estrutura do lar. Pensa nisso, veja esses textos, mude de ideia, leia a Bíblia, Deus abençoe, um abraço.